Olá pessoal estamos aqui de volta mais uma vez trazendo para você mais um vídeo trazendo para você mais uma informação do INSS se você não é inscrito aqui no canal clica aqui abaixo se inscreva deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário se puder também compartilha aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim empréstimo consignado aprovado para BPC Loas confira o valor que está liberado no dia 24 de agosto o Instituto Nacional do Seguro Social informou que o processo de retorno do empréstimo consignado para beneficiários do BPC Loas deve ser mais lento do que o antecipado inicialmente a razão apontada é que a retomada desse serviço aguarda o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal STF e o INSS já havia comunicado em julho que a expectativa do retorno dos empréstimos ocorreria no final de agosto nesse mês e esta retomada estava dependendo da alteração da instrução normativa 138 que se encontrava sobre análise pela Procuradoria Geral Especializada e quando for liberado você que é BPC que recebe o benefício aí da Previdência Social vai ter o direito de novo a retomar o empréstimo dependendo aí do seu valor né que se você já tiver quando tiver pegado emprestado dinheiro emprestado com o banco poderá pegar cerca de 18 mil reais todo de uma só vez então isso é uma ótima notícia aí que o empréstimo vai voltar para você que é beneficiário do BPC que muitos trabalhos dependem aí do desse valor né ou seja um bom dinheiro que vai servir para você investir em algum negócio e se você já tiver feito o empréstimo dependendo aí e da quantia que você fez você tem uma margem né a margem é de até 45 por cento então você pode comprometer aí 45 por cento do seu salário para poder pegar emprestado com o banco né outras categorias de aposentados pensionistas já é liberado já tem essa margem liberada e o grupo do BPC teve essa margem liberada só que foi suspensa e agora vai ser retomada novamente e você beneficiário do BPC Luas terá mais uma vez a oportunidade de pegar dinheiro aí emprestado com o banco então vamos aguardar a liberação desse valor para você poder pegar emprestado E aí E aí